Vou fazer a demonstração do Vira Boneca, para vocês verem como é fácil vocês virarem a perna de uma boneca. Eu introduzo o tubo dentro da perna, com a madeira eu empurro, prontinho. Está virada a perna da nossa boneca. Com o auxílio da madeira, eu ajeito. Agora, o bracinho, que ele é mais fininho, eu introduzo o tubo mais fino. Com a ajuda do inox, consigo virar rapidinho. Agora, o outro lado, eu introduzo, prontinho. Está virada. O braço da nossa reggae doll. Prontinho. Só você ajeitar as partes. Vamos achar o dedinho dela aqui. Prontinho. Já está desvirada. E para encher, vamos utilizar o enchedor de plumante e vamos, aos poucos, colocando o plumante na perna da nossa boneca. Agora, vamos levando aos poucos. Normalmente, quando eu viro, eu passo o ferro. Deixo o tecidinho, mas aqui agora eu já estou fazendo direto. Na necessidade, depois, eu passo o ferro para dar uma acertada. Então, a gente vai introduzindo. O plumante, vocês veem que ele vai entrando e vamos empurrando. Prontinho. Pronto. 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 A cola, vou passar a cola aqui, só para vocês verem, vou virando. Então, a nossa regue-doll vai ser feita com o vira-boneca, com enchedor de plumante e com a vira da agulha. E depois, eu vou aplicar com o ponto invisível na saia. Então, aqui está o nosso trabalho iniciado, com os materiais que facilitam muito o nosso trabalho. Obrigada.